Mano, olha só, tô aqui com o X-Terra da MineLab e ele muda os modos dele aqui, né? Aí tem modo campo, 15 kHz, 5, 10, 15. Modo campo 2, 5, 10, 15. Modo parque, 5, 10, 15. Parque 2, 5, 10, 15. E a praia, que é onde mais precisa da multifrequência de uma frequência alta, 8 kHz. 8. 8. E não dá pra mudar. Cês tão de brincadeira comigo? É sério que cês tão comprando X-Terra pra praia com 8 kHz? Nós estamos em que ano? Nós estamos em 2010? Por acaso? Não é possível, cara. Não é possível. Cês tão comprando X-Terra pra praia e ele só usa 8 kHz? Cês tão com Bounty Hunter? Cês tão com um GoFind 22 na mão, cara? Um GoFind 11? Cês tão de zoeira, velho. Cês tão de zoeira. O Simplex Lite tem 15. Cês tão de zoeira. Cês tão de zoeira. Cês tão de zoeira. Olha esse D confuso. Olha essa bagunça. Cês tão de zoeira. Cês tão de zoeira. Cês tão de zoeira. nossa vai cavando vai mudando e de só que é obrigatoriamente tem que ser uma tampa se foram e um material nobre como um lacre que ele a ligadeira é pouca a fixou no 30 mano vocês viram a bagunça do id a bagunça como é que você vai discriminar o lacre que jeito é loucura cara o cara olha só e d e d5 30 50 80 lacre tá de zoeira sem condição eu acabei de pegar do colega aqui só para dar uma brincada eu já tô louco para devolver não dá não bem cara como é que mano vocês estão pagando o palco é para oito quilômetros cara o que é tampa a superfície oi 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 esse aqui não é legal não da vontade não não dá ânimo o dia eu fiquei meia hora com ele costumou o de 5 dias, eu só brinquei na cachoeira com... ó, sem zoeira deu e dê 40 fundo, limpei e dê 5 fixo, pá, pá, 5, falei, ah é uma tampa, tem que ser uma tampa, né, pra misturar tanto tirei e dê 30 joguei pro lado assim 30, 30, 29 30, 29, pra um lacre como é que você ignora um lugar vamos supor, se é limpo assim beleza, mas se é um lugar com sense lacre como é que você trabalha com aparelho desse sem condição cara, aparelho é ruim aparelho é ruim, é só isso eu sei que o pessoal não entende, velho o pessoal não entende posso falar uma coisa, você toca com ele acho ele lindo, maravilhoso, enquanto você não experimenta um outro eu experimentei que foi através daquele branquinho, que eu já esqueci até o nome, aquele branquinho meu que eu vi como é que funcionava eu não consegui botar a mão na mão naquilo ali não não consegui e o pessoal reclamando do simplex reclamando de entrar vai, vai, porra, velho é doideira, cara ID 27, 28, 29, 30, 31 eu suponho, suponho que seja um lacre frequência muito baixa pra praia, muito baixa nunca mais, nunca mais nunca mais, nunca cara, me arrependo profundamente de se alguém me perguntou aí se daria pra comprar isso aqui eu falei que podia isso aqui, cara é sem condição isso aqui é péssimo isso pra praia olha a mistura e deu 80, cara pra ser uma tampa vamos tirar só pra tô tentando identificar e cavar uma tampa pra ver se eu consigo entender a lógica olha aí pelo menos isso, né a tampa não, mas é é pra acabar, mano você tá maluco esse aparelho é sem condição, velho e segundo o barão é que o Nox é a mesma coisa então não sei nem o que falar não sei nem o que falar